Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa leitura do livro do doutor Grigori Grabovoi, A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna, a partir de agora, é a nossa realidade. Por que me intuiu fazer esse trabalho aqui no Brasil, especificamente, por conta que estamos falando em português? Então, as pessoas que têm acesso ao idioma português vão conseguir receber essas informações, porque a gente está passando um momento bem decisivo em relação a muitas questões, e é muito importante que cada um de nós tenha, pelo menos, alguma ferramenta onde a gente possa realmente trabalhar a questão de salvação de alguma possível catástrofe global, na questão da saúde, perda de emprego, perda... Enfim, cada um vai poder aplicar as tecnologias dentro do seu contexto, da sua realidade, tá? Então, fico muito feliz em estar aqui com cada um de vocês aqui presente, e aqueles que não puderam participar por causa do horário, mas não tem problema, porque vai ficar no grupo fechado lá do Grabovoi Brasil, tá? Então, a gente vai trabalhar o livro na íntegra, como eu passei, a gente vai fazer o livro na íntegra, sendo que o livro, ela tem quase 700 páginas, mas, a partir da página 421, aproximadamente, já começam os apêndices, os documentos, aí, chegando no final, mostro para vocês, tranquilo. E tem a parte do método de concentração, que eu também já falei bastante nas minhas redes, e tem também curso, depois, se alguém quiser, é só entrar em contato comigo. Então, mas a gente vai fazer a leitura na íntegra desse maravilhosa obra, tá? Então, para aqueles que já me conhecem, sou a IU, gosto de me identificar como IU, porque eu gosto realmente muito dessa proximidade que eu tenho com vocês, né? Como eu falei antes de entrar aqui na aula, né? Falei com alguns que eu gosto, conheço a maioria que está aqui, muitos não conheço, mas a gente se conhece, digamos assim, dentro das redes, eu gosto de participar mesmo, ouço bastante, as pessoas me pedem muitas orientações, consultoria dentro, não só da minha área, sou naturóloga, acupunturista, mas também dentro dos ensinamentos, então, gosto dessa relação próxima, tá? Para mim é muito importante. Então, a gente vai... Ah, tornei minha professora certificada, também sou consultora, a gente é Grabovoi, tá? E a gente vai começar esse trabalho hoje, dia 15 de março de 2021, e a gente vai dando o segmento a cada semana, então, vocês vão perceber como a realidade de vocês, ela vai começar a ficar mais harmoniosa, porque é um trabalho em contínuo que a gente vai fazer em grupo, tá? E como a gente está em grupo, a gente está numa egrégora, né? Então, é uma egrégora bem forte, né? Forte no sentido de a gente ter suporte energético aqui, tá bom? Então, para aqueles que não conhecem, doutor Grigori Grabovoi, ele é cientista russo, matemático, clarividente, artista, acadêmico de sete academias, membro titular da Academia de Ciências Naturais da Rússia, eleito em 1998 como membro ativo da Academia de Ciências de Nova Iorque, eleito em 98 como membro ativo da Academia Internacional de Informatização, eleito em 1998, e em 1998 ele foi conferido como posto de acadêmico pela Academia Italiana de Desenvolvimento Econômico e Social, membro pleno da Academia Internacional de Integração de Ciências e Negócios, eleito em 99 como membro membro pleno da Academia Internacional de Autores de Descobertas e Invenções Científicas, e em 2000 eleito como membro pleno da Academia Russa de Cosmonáutica, nomeada após QE Sokhovski Elect em 2000, tá? Como vocês podem ver, né, o currículo é bem extenso, deixa eu ver, tá, tô gravando, é bem extenso, né, mas eu deixei o link aqui, tá? Pra quem quiser saber mais informações, eu já fiz a tradução, já tenho tempo de todos os trabalhos dele, assim, tá? Então, vocês podem ir lá acessar, depois o vídeo vai ficar, né, a princípio no grupo, quando me intuir, uma hora eu coloco no meu canal no YouTube, mas a princípio apenas no grupo fechado, tá? Mas se vocês digitarem esse endereço, vocês vão conseguir acessar essa tradução que eu fiz, tá? E aqui algumas, se alguém não estiver ouvindo, vocês me avisam, por favor, tá? Certificados, tá? Então, aqui tem um site, como vocês podem ver, www.grigori-grabovoi.ru Quando vocês entrarem nesse site, vocês só vão ver uma página de uma imagem, vocês cliquem na imagem, tá? E aí vão aparecer muitos textos, muitas informações, tá? Sobre o doutor Grabovoi, muitos certificados, tá? Quem quiser ir lá pra ver, pra comprovar, né, pode ficar à vontade, pode ir lá, ou mesmo pra passar informação, tá? Pra outras pessoas, é importante, tá? Então, aqui é um certificado, né, onde confere ao doutor Grabovoi o grau, né, de acadêmico e doutor em física, né, e ciências matemáticas. Mas é física ou aqui, no caso, eu não sei se é física ou médico, mas ele tem também faculdade, tá? De medicina. Aqui, outra certificação a respeito de segurança de objeto de extrema complexidade, tá? Porque o doutor Grabovoi, ele, pra aqueles que não conhecem, tem seis livros dele, sendo que três primeiros, todas as obras do doutor Grabovoi foram baseadas nesses livros, que chama Prática do Controle, O Caminho da Salvação. Então, nesses livros, ele mostra como que ele não deixou um avião cair, como que alguém que estava quase morrendo de alguma doença grave, ficou sem a doença grave, tá? Então, ele, inclusive, recomenda pra que nós estudemos os livros, né, na íntegra, fazendo a leitura e memorizando, porque depois, qualquer situação que nos aconteça, a gente pode conseguir fazer a mesma prática. E os três volumes, o quarto, o quinto e o sexto, são de alunos, né, de pessoas que praticaram esses três volumes e obtiveram esse resultado, tá? Isso é uma informação muito importante, porque toda obra dele é baseada na prática já, tá? Então, apesar dele ter, não sei se vocês sabem, são quase 600 obras, livros, são quase 400 livros, tá? Juntando webinários, seminários, trechos que ele sempre inclui, quase 600 obras atualmente, tá? Mas tudo baseado em cima desses livros, tá? No meu grupo, os ensinamentos de Grigori Grabovoi, eu deixei o livro volume 1, tá? Lá, tá em russo, mas vocês podem fazer, né, ir estudando pelo Google Translator, tá? Então, aqui também é outra certificação dele, tá? Então, é muito importante essa parte de mostrar que é alicerçado na ciência, tá? De acordo com o Acordo Internacional de Lisboa, que confirmou o procedimento com base no qual os diplomas da Comissão Superior de Certificação Interacadémica são reconhecidos, sem validação em todos os países. Grigori Grabovoi pode lecionar seus ensinamentos em qualquer país do mundo com base no seu diploma de doutor em ciências físico-matemáticas emitido para Grigori Grabovoi pela Comissão Superior de Certificação Interacadémica. Ele tem uma possibilidade semelhante com base em seu diploma de professor de segurança de objetos especialmente complexos, tá? Então, ele pode dar aula em qualquer lugar do mundo, tá? Sem precisar de validação. Então, aqui, tá? As obras dele são baseadas na ciência, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais, vocês vão entender um pouco mais. Hoje, apesar dessa aula, né, eu deixei o mais enxuto possível, porque hoje o objetivo é a leitura, mas é importante que vocês saibam essas informações, tá? Então, ele tem uma pesquisa científica chamada Pesquisa em Análise das Definições Fundamentais de Sistemas Ópticos na Prevenção de Catástrofes e Controle Previsto de Microprocessos Orientado. Tem um trabalho científico, tem vários, tá? Mas aqui tem estruturas aplicadas no campo de criação de informação. Esses trabalhos, pessoal, eles são bem técnicos, tá? Eu ainda, eu já dei uma folheada, alguns trechos eu estudei, tá? Já dentro da biblioteca, onde eu tenho acesso, eu realmente já estudei vários livros, já traduzi vários, assim, para mim, né? Para eu estudar, não dá para, tipo, botar para publicar, porque quando é para publicar, eu releio, releio, para ver se eu fui bem original, né? Sem distorcer. Mas como isso aí é bem técnico, tá? Mas para quem gosta, tá? São livros muito interessantes. E ele possui duas patentes, tá? Método de Prevenção de Catástrofes e Dispositivo para a Sua Realização e Sistema de Transporte de Informações. Mas eu vou explicar já, já, tá? O que seriam essas patentes. Essas patentes, já, um, eu não sei qual é qual, não me recordo agora, mas um é de 2000 e outro de 2001, tá? Então, já tem 20 anos, né? Que já tem esse sistema, essa patente, tá? A patente de invenção de Grigori Grabovoi, método de prevenção de catástrofes e dispositivo para a sua realização, protege como método de geração pelo homem de normalização de biossinais que surgem no processo de pensamento, concentração e uso das obras de Grabovoi. O método de prevenção de catástrofes e dispositivo para a sua realização, na realização do desenvolvimento eterno, é um método baseado no qual um operador espalha o biossinal e recebe um resultado criativo de resgate de si mesmo e de quaisquer outros objetos da realidade. E isso é uma prova de que pensar tem certa atividade física, manifestação física. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver o porquê da importância de vocês estudarem realmente o material oficial, tá? Do doutor Grabovoi, porque se vocês não estudarem o material oficial ou se a tradução estiver distorcida, vocês não vão conseguir realizar essa prática, tá? A descrição da patente contém a descrição de que o método da aplicação da ação que gera biossinais contribui adicionalmente para a normalização da situação na zona de catástrofe esperada. A descrição da patente contém comprovação científica, instrumental e prática do método de normalização de eventos. Portanto, o método foi patenteado. Prova que ler e estudar as obras de Grigori Grabovoi contribui para a normalização dos acontecimentos da pessoa na direção do desenvolvimento eterno, com a prevenção de fenômenos catastróficos no organismo e meio ambiente através de suas consciências que geram sinais biológicos e, através do pensamento, organiza a vida eterna. Eu sei, pessoal, lá tem pessoas assim, cara, o que aí eu estou falando? Isso é muito técnico, não estou entendendo nada, estou viajando. Não tem problema, pessoal, eu também fiquei anos viajando, é um trecho. Esses trechos, todos escritos, foram todas traduzidas por mim, tá? Tudo que está aqui em texto, não fui eu que escrevi. Então, já é direto, realmente, das informações do próprio autor. Então, precisa ser lido, relido, depois vocês vão ouvir com calma, tá? Mas eu vou explicar mais na frente de um modo mais prático, passando a prática assim, como é que para vocês entenderem melhor. Essa outra patente, chamada Sistema de Transporte de Informação, protege o sistema de transformação do pensamento em radiação luminosa para transferência de informação com o objetivo de normalizar o controle e o treinamento. Essa radiação de luz é gerada durante o processo de pensamento e concentração ao usar as obras de Grigori e Grabovoi. A transferência de dados através do pensamento para qualquer sistema foi patenteada, tá? Então, essa patente pertence ao doutor Grabovoi. Qualquer emissão de pensamento, né, de radiação para qualquer sistema, objeto, isso é do doutor Grabovoi, tá? Foi patenteado. Para aqueles que desejarem saber um pouco mais sobre essas questões, PRK, né, depois vocês podem acessar o meu YouTube, tá? Tem um que eu até postei essa semana, que é como o dispositivo PRK se interage conosco, tá? Ao estudar as obras de Grigori e Grabovoi, as obras geram radiação de pensamento específica, que normaliza os eventos em direção ao desenvolvimento eterno, tá? Então, aqui tem o pulo do gato, pessoal. Essa semana até postei, porque realmente muitas pessoas chegam para mim e falam e eu estou fazendo a concentração no PRK, eu fico muito cansada, eu fico muito cansada, eu fico esgotada, eu passo mal. Então, não está fazendo corretamente, tá? Porque precisa usar alguma tecnologia, seja com sequências numéricas, tá? Mas sabendo como realizar essa sequência numérica, porque cada livro tem a sua metodologia. Então, por exemplo, tem sequências numéricas, séries numéricas para normalização psicológica. Na introdução do livro tem os métodos como que se usam essas sequências. Aí, depois, séries numéricas para negócios de sucesso, séries numéricas para doenças, né? Tem de restauração. Então, assim, para cada sequência numérica da qual ela pertence àquela obra, tem um método. Então, se você não usa o método, né? Você não vai realmente criar esse biosinal que vai normalizar, tá? Então, você só está olhando e vai realmente, na verdade, ao invés de realizar essa interação, tá? Porque o dispositivo PRK1U, ela interage com a nossa consciência, tá? Ela não funciona sozinha. É algo inédito. Não tem nada no mundo ainda hoje, pelo menos, assim, lançado, né? Que, por exemplo, ela vai funcionar de acordo com os comandos que a gente passa. E esses comandos são exatamente essas tecnologias. Ah, e o eu que não sei nada de sequência numérica e tal, vocês podem, para aqueles alunos que me acompanharam no livro Métodos de Concentração, vocês podem tocar o áudio, né? Ou vocês podem ler os métodos do dia, deixa tocando no celular e vai fazendo a concentração no dispositivo. Isso é um método. Você vai concentrar no seu objetivo, ouvir os métodos e concentrar, tá? Outra forma é ouvir um livro, né? Eu tenho um audiolivro que é dos ensinamentos de Grabovoi. Também serve. Você pode tocar o áudio aí lá falando, né? Lendo o livro e tocar. Agora a gente vai fazer aqui o livro da ressurreição, né? Também serve. Quando tivermos lá na parte da leitura, você não tendo nada em mãos, você pode tocar a parte que eu estou falando, né? Do livro, que é... Não é porque eu estou falando. É porque é a obra do... É a tecnologia do Grabovoi. E aí você vai ouvir e vai olhar para o dispositivo PRK e fazer a sua concentração no seu objetivo, rodar nas lentes, entendeu? Tá? Tá bom? Eu acho que eu tenho vídeo explicando sobre isso, mas depois vocês também acessem lá. Mas para aqueles que estão chegando, isso é muito importante ser falado, tá? Ao concentrar essa radiação nas regiões do corpo e do meio ambiente, a pessoa consequentemente cria a vida eterna, tá? Então a gente cria esse... Essa frequência para normalizar. Alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Estou falando grego. Tá tranquilo? Então vamos continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me parar, tá bom? Alguém? Marcelo? Sim. Eu queria saber se está suspenso a disponibilidade do aparelho. Sim, por enquanto está, Marcelo. Agora tem um password, né? Isso, vai começar porque eles estão fazendo a manutenção, mas hoje eu fiz uma coisa criativa aqui para a gente, tá? Eu vou explicar no final. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então tá, obrigada. Para aqueles que estão chegando, tá? Ou para aqueles que já conhecem, mas nunca viram esse gráfico, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar qualquer coisa, mas eu gosto já de olhar o todo, né? Para ver até onde ela engloba e depois indo no micro. Porque, na verdade, no final, a gente sabe que o micro é o macro, o macro é o reflexo do micro, mas eu gosto disso, né? Então esse gráfico é muito interessante para aqueles que não conhecem, porque a gente se fala muito, né? Então até o meu grupo lá se chama Os Ensinamentos de Grigori Grabovoi. Mas o que são esses ensinamentos, né? A maioria conhece os ensinamentos, digamos, números, sequências, ou números de cura, o código que está incorreto, né? Mas sabe mais nesse sentido, mas também nem sabe muito o porquê, como fazer e ficar repetindo. Então gostaria que vocês soubessem como que os ensinamentos do doutor Grigori Grabovoi estão alicerçados, tá? Então a gente tem os ensinamentos, que é isso tudo, né? E aí tem o Sistema de Salvação de uma Possível Catástrofe Global junto com o Sistema de Desenvolvimento Harmonioso e Criativo. Para aqueles que desejarem conhecer mais o livro Os Ensinamentos de Grigori Grabovoi, ele fala muito sobre essas estruturas, é bem interessante, tá? Então muitas pessoas falam assim, ah, salvação global e Sistema de Desenvolvimento Eterno, Harmonioso. Por quê? Porque tiraram assim, né? Tipo, reduziram. Mas em nenhum livro do doutor Grabovoi, ele fica falando sobre assim, ah, salvação global, salvação global, porque pode remeter a uma falsa ideia, não é falsa ideia, na verdade realmente é uma salvação global. Só que pode parecer tipo aquela coisa meio tipo, só os meus ensinamentos estão fazendo a salvação global e nada presta mais, tá? Isso não acontece nos livros do doutor Grabovoi, tá? Inclusive ele fala muito que quando a gente estuda os seus ensinamentos, ele começa a trabalhar muito correlacionando com os seus próprios conhecimentos e que conhecimento já está na alma de todos nós, de cada um de nós, tá? Ele frisa muito isso, tá? Mas por que é importante vocês entenderem isso? Qualquer tecnologia do doutor Grabovoi, seja sequência numérica, seja um método usando o tempo, seja uma leitura que a gente vai fazer agora, seja uma fórmula, tá? Qualquer tecnologia dele, qualquer método, ela sempre vai ter o sistema de salvação junto com o desenvolvimento harmonioso. Por que isso, Yu? Porque pra gente ter uma continuidade, desenvolvimento harmonioso, vocês não concordam que se, por exemplo, a gente está vivendo agora, vamos trazer pro prático, nosso dia, cotidiano, está tudo bem, está tudo indo bem. Mas algo acontece e você tem tipo uma intuição que vai acontecer alguma coisa não muito boa se você não fizer tais ações, né? Então, esse sistema de salvação, ela vem ajudar pra que sempre a gente consiga estar num sistema de desenvolvimento harmonioso criativo, tá? Por isso que quando a gente usa uma sequência, né? Eu, depois de hospitalizado, eu usei muito imagem do fígado, tem vários, né? Na verdade, o sistema digestório pra ele, lá tem o fígado, pâncreas, vesícula, do odeno e tal, usei muito a imagem, né? Pela metodologia passada no livro séries numéricas pra normalização, né? Da saúde, mas com sequências específicas, né? Mas usei muito específico pra aquele ponto que eu usei a minha clarividência espiritual, tá? Pra ver qual ponto que eu precisaria usar. E aí isso, essa sequência numérica específica que eu escolhi, ou as que eu escolhi, ela trabalha muito pra que não aconteça mais essa possível catástrofe global, no caso da minha saúde, que aconteceu, e foi me direcionando pro desenvolvimento harmonioso, tá? Não sei se eu consegui explicar bem pra vocês. Por isso que aqueles que cada vez vão estudando mais, vocês começam a ver como que a vida de vocês fica muito... É, fica até meio... Muito simples, né? Falar, mas assim, muito harmonioso, né? Então, por exemplo, a minha vida, ela é muito... Não falo que eu não tenho, assim, preocupações, mas, assim, é sempre muito organizado, a saúde das pessoas da família sempre estão em dia, a organização familiar, interrelacionamento, as situações com as pessoas, tá? Então, vocês vão começar a perceber isso, tá? E agora, mesmo na leitura, vocês já vão começar a perceber como o corpo de vocês já tá diferente, porque, a partir do momento que você entra com o material oficial do doutor Grabovoi, a gente já tá imediatamente trabalhando sistema de salvação de um possível catástrofe global e sistema de desenvolvimento harmonioso criativo, tá? Não sei se eu consegui explicar bem pra vocês entenderem. Então, descendo, tá? Ele divide, subdivide em várias categorias, né? Subdivisões, então... Ah, e eu gosto mais da parte ciência. Tudo bem, você vai lá e escolhe os livros, né? Que tem mais nessa área da ciência. Ah, eu queria trabalhar mais na parte da educação, queria trabalhar mais na parte de previsão de controle, que essa previsão de controle... A gente trabalha muito indo pro futuro, tá? É bem interessante. Cuidados da saúde, né? Então, eu também trabalho nessa área por conta da minha profissão, né? Mas tem a parte da gestão, sociologia, economia, política e a parte da religião dentro desse livro, ele mesmo vai falar. Eu vou deixar o doutor Grabovoi, ele mesmo, explicar o que é religião pra ele, tá bom? Tá? Então, isso é importante entender que quando você estuda os ensinamentos de Grigori e Grabovoi, de verdade, você está estudando tudo isso, tá? E a sua vida realmente começa a se organizar, mesmo que você fique num ponto... Não tem como dissociar, né? A gente não tem como dissociar elementos da realidade. Ele fala muito disso, ele vai falar aqui no livro. Então, a gente começa a melhorar em tudo. E se nós melhoramos em tudo na nossa vida, a gente melhora ao nosso redor e vai ampliando, tá? Por isso a importância desse trabalho em conjunto com todos vocês, tá? Os conhecimentos das obras de Grigori e Grabovoi são conceitualmente definidos para permitir a realização de uma autoaprendizagem contínua. As obras do autor Grigori e Grabovoi contêm conhecimentos de salvação e de desenvolvimento harmonioso eterno que abrangem as principais áreas da atividade humana. O controle do conhecimento contido nessas obras vai até o nível prático definido nessas obras. A teoria da nova sociedade foi desenvolvida nos ensinamentos de Grigori e Grabovoi. Os principais valores desta sociedade são o conhecimento, a informação e a criação, o desenvolvimento do potencial espiritual e a garantia da vida eterna para todos. Os trabalhos dos ensinamentos incluem as bases informativas e práticas desenvolvidas para o controle do conhecimento da vida eterna que podem ser caracterizadas como um conceito difundido de controle do conhecimento em todas as esferas de atividade, incluindo a ciência e educação. Aqui a referência, tá? Traduzir, tá? Não são palavras minhas. Através da utilização das obras de Grigori e Grabovoi se dá a formação direta das tecnologias do controle do conhecimento, tá? Então, pessoal, se a gente controla as tecnologias de controle do conhecimento, a gente adquire conhecimento, insere esses conhecimentos, digamos assim, na nossa consciência mais consciente e a gente muda a nossa realidade, tá? Como conjunto de métodos e técnicas específicas para assegurar a livre circulação do conhecimento, gerando e encaminhando para a esfera que garante a vida eterna de cada pessoa e todas as coisas vivas. O objetivo do treinamento, baseado no programa dos ensinamentos de Grigori e Grabovoi, nos resultados da prática de Grigori e Grabovoi, no controle para fins de salvação, bem como nos resultados das pessoas que praticam os ensinamentos de Grigori e Grabovoi, é a criação do sistema de controle do conhecimento e sua utilização ao nível das instituições de ensino que ensinam a vida eterna para assegurar a vida eterna de todos, tá? Diferença aqui. Então, aqui também vou falar brevemente. Aqui eu botei o link, mas vocês podem acessar no meu canal de YouTube também, eu falo um pouco, quem quiser saber mais sobre isso. A gente segue um programa de treinamento, tá? Dos ensinamentos de Grigori e Grabovoi, e tem também programa de treinamento nos ensinamentos de Grigori e Grabovoi com PRK1U, quando a pessoa solicita o dispositivo dela personalizado, tá? Então, aqui, tá? Para cada idioma tem os livros, né? Que tem traduzido já, criou que tenham mais, tá? E na língua portuguesa a gente só tem dois livros, né? Ainda, mas já vai mudar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que é Manifestações... Deixa eu ver. Manifestações da Realidade, né? Onde tem pinturas, né? Eu já falei isso nos meus grupos, né? Então, a gente consegue fazer também concentração com essas pinturas, tá? Mas esse... Por que eu estou mostrando isso? Porque é tudo organizado, tá, pessoal? Não é aleatório, não é bagunça. Então, para aqueles que depois se desejarem se tornar sublicenciados, vocês vão ter acesso aos livros, né? E vocês vão estudando, né? Conforme aqui o programa. Eu sigo muito o programa em inglês, né? Porque eu não leio russo ainda. Mas eu sou... É, eu gosto de fuçar, né? Gosto de aprender, gosto de ver. E hoje a gente tem tecnologia do Google, né? Então, lá na biblioteca em russo, eu acesso bastante. Já li muito, já estudei muitos livros de lá e fiz muitos cursos com os professores também, né? Então, eu acesso também, tá? Então, informação não é uma coisa, assim, que a gente não consegue acessar por conta do idioma, tá? E basta, realmente, tem muito trabalho, tem que traduzir, mas a gente consegue estudar, tá? Então, depois, quem quiser mais informações, tem o vídeo aí explicando. Então, fazendo um resuminho, os ensinamentos de Grigori Grabovoi são conhecimentos científicos. Esta é uma verdadeira ciência. É uma ciência que ajuda as pessoas a mudar qualquer evento na direção criativa. Por quê? O Grabovoi, creio que nesse livro ele fale, mas já adiantando, para o doutor Grabovoi, a ciência, ela tem que conseguir ajudar a nós em qualquer situação, tá? Qualquer situação, seja para plantar, seja catastrófica, principalmente, ela não pode estar na teoria. Ela tem que ser uma coisa já prática, tipo, está para acontecer alguma coisa agora. O que eu, a IU, como uma cidadã comum, eu posso fazer para mudar, tá? Só que ele não vê, assim, ah, cidadão comum, todo mundo é importante, tá? Só estou, né, fazendo, tipo, uma analogia, porque aqui se separa muito o cientista, ou não sei quem, assim, aqueles cargos, né? Mas, para ele, não. Todo mundo precisa receber essas informações, tá? Por isso, dessa urgência. Então, depois, quando vocês começarem a praticar, vocês vão entender, tá? Hoje, de repente, é uma informação muito nova para alguns, né? Que estão chegando, mas vocês vão ver como que, quando você sabe, realmente, na hora você tem essa ferramenta, tá? E esse, realmente, é o objetivo da IU, do meu objetivo aqui para com vocês, tá? Que vocês, realmente, tenham essa ferramenta para trabalhar na vida de vocês, dos seus familiares, conhecidos, né? De todos, tá? A ciência de como o mundo funciona, como todos os objetos de nossa realidade estão interligados. A ciência que ensina as pessoas, por meio da mudança e expansão da sua consciência, a tomar seu destino em suas próprias mãos e aprender a se desenvolver e viver para sempre, tá? Realmente, quando você, cada vez que você estuda, eu sou uma apaixonada, né? Não posso nem esconder isso, né? Porque, assim, quanto mais eu estudo, eu quero mais, porque ela nos dá muita liberdade. Liberdade, sabe? Que você começa a enxergar muitas coisas, tá? E essa libertação, vocês vão começar a perceber mais, tá? Na vida de vocês. Então, os ensinamentos sobre salvação e desenvolvimento harmonioso é um sistema de conhecimento que permite ao homem, por meio de seu pensamento, sintonizar sua consciência e atingir o desenvolvimento espiritual, permitindo, assim, o controle construtivo e harmonioso dos eventos, tá? O único autor dos ensinamentos é o Grigori Grabovoi, tá? Tudo foi ele que escreveu e esses textos também não são, não é, tipo, meu, tá? É tudo traduzido, tudo do autor, tá? As principais tarefas dos ensinamentos de Grigori Grabovoi sobre salvação e desenvolvimento harmonioso são macro-salvação, ressurreição, não-morte dos viventes, garantindo condições para o desenvolvimento harmonioso do sistema eterno de todos os objetos da realidade, de acordo com os objetivos do Criador. Os ensinamentos de Grigori Grabovoi certamente cumprirão suas tarefas, porque existe futuro para o Criador, não é, vida eterna? Então, é a de eterno, é para sempre, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu tenho algumas amigas que falam, credo, eu não quero ficar com esse corpo físico para sempre, com os credos e tal, mas depois, durante a leitura do livro, vocês vão começar a entender o que significa isso, tá? E por que os ensinamentos não contradizem, facilitam os rumos criativos do desenvolvimento da comunidade mundial? Ajuda você a se livrar de um dos maiores equívocos, um dos maiores mitos da nossa história. Refiro-me ao mito da existência de realidade física objetiva, que é independente da consciência humana. Tal ideia questiona a verdadeira origem do homem, priva o homem de sua verdadeira grandeza e nega a sua determinação divina. O que ele está falando aqui? Que tem pessoas que acham que a realidade é estática, ela está fixa, tipo essa casa aqui, onde eu estou agora, ela é fixa, é assim e é material e não tem como mudar. Só que os ensinamentos do Grabovoi vai chegar um dia que a gente vai conseguir, através da nossa consciência, cocriar tudo pela nossa consciência. Ele tem um livro chamado Hieracruz, que tem um trecho bem interessante, que ele fala sobre uma ponte, sobre o mar, só que não tem vigas nem nada, a ponte está como se estivesse flutuando, mas não tem sustentação de nada. Os carros não têm pneus, elas voam, tem a ponte é porque é para a organização, mas não tem pneus, então tem os carros que andam meio que voando, levitando, e quando a gente desce do carro, o carro desaparece. Por quê? Porque a gente não precisa do carro, então ela desaparece. Não é que ela desapareceu, entendeu? Então vai chegar num nível de consciência, de criação da realidade. Esse é o objetivo que a gente está aqui estudando os ensinamentos. Então, acho que a maioria já viu essa fórmula, E igual a V, S, onde é energia, V volume, S velocidade, percepção, que foi descoberta, é uma fonte não decrescente de energia derivada do campo harmonioso de interação dos objetos, do campo de resposta dos objetos. Aqui mais uma prova de que quando a gente está estudando os ensinamentos de Grigori Grabovoi, usando dispositivo, a nossa energia cresce. Eu até... Teve um vídeo que eu falei, uma seguidora que me acompanha, ela é até minha amiga, a gente se torna amiga, eu gosto, como eu falei, gosto desse contato direto, ela fala que eu sou uma formiguinha atômica, que me vê em uma página aqui, depois vê ali, faz ali, tem a minha vida pessoal aqui também. Mas por quê? Porque realmente, quando você passa a estudar os ensinamentos de Grigori Grabovoi, você tem essa energia, porque você entra nessa frequência. E aí, trouxe aqui para vocês, para vocês compreenderem um pouco como utilizar o E igual a V, S. Então, método de prevenção de catástrofe e dispositivo para sua realização é uma segunda patente. E Sistema de Transporte de Informações, também uma outra patente, dentro desse método, uma pessoa gera biosinal, conforme escrito na patente, um pensamento é considerado um sinal de luz fraco, como um sinal de luz, e você pode ver como a radiação de um pensamento incide na estrutura do organismo, na estrutura material do organismo. E considerando que, nesse sentido, devido ao pensamento, que também é leve, pode-se influenciar a matéria do organismo. Se o considerarmos como uma onda no nível micro, então, verifica-se que, devido ao pensamento do organismo, e não apenas o organismo, mas objetos do mundo externo podem ser normalizados. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente esteja vendo uma árvore sem folhas, quase morrendo. Inclusive, é bem interessante, pessoal, quando a gente realmente é seguidor dos ensinamentos do Grigori Grabovoi, qualquer situação desarmoniosa que nos chega, a gente precisa já... Não, a gente precisa não, parece que é obrigado, mas significa que é interessante, você já viu essa situação que está desarmoniosa e já aplicar uma concentração para harmonizar. Então, por exemplo, a gente está andando na rua, eu, por exemplo, quando vejo uma árvore, uma plantinha, um bichinho, alguém que eu passo e vejo que está com dor, que eu tenho muita... É a minha área, né? Eu já faço a concentração de normalização. Ah, Yuma, e se a pessoa quiser ficar assim? Não, quem quer ficar passando mal? Ninguém quer passar mal. A norma do Criador, quando a gente estuda os ensinamentos, é sempre estar harmonioso, sempre estar saudável, sempre estar feliz. A máxima é alegria, felicidade, amor. Então, quem quer ficar fora disso? Ninguém. Então, quando a gente faz a concentração para que aquela situação se normalize, não é que eu esteja interferindo no livre-arbítrio dela, mas que eu faço aquela concentração para que ela melhore na saúde, naquela questão, que, consequentemente, vai melhorar nos outros. Então, a gente... Até, inclusive, em uma aula da professora Olga, alguém perguntou, ah, professora, mas será que se eu fizer, eu vou estar interferindo no livre-arbítrio? Não, porque a gente está trabalhando num nível já... nesse ponto de vista, da norma, do Criador, onde os ensinamentos do Grabovoi, que a gente trabalha a vida eterna, não tem catástrofe, não tem cessar de alguma situação, tudo cresce, tudo cresce no sentido de melhorar. Então, não faz sentido. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, por exemplo, se você faz pensamento apenas, por exemplo, eu passo, vejo uma árvore, e aí o U fala assim, ai, árvore, eu desejo que você se frutifique, faz uma oração, é legal? Sim, ajuda. Mas quando a gente usa uma tecnologia, qual que é a tecnologia aqui? É uma fórmula? E igual a VS. Coloca numa esfera, emite uma esfera branca, prateada, direciona para lá, usa a tecnologia, se concentra na árvore já restaurada, esse biosinal que a gente emite, tem uma esfera do pensamento que fica aqui, uma esfera mesmo, ela emite essa luz, e cria essa matéria para a árvore, no caso aqui. Porque a gente já sabe, para aqueles que estudam mais, aqui o objetivo de controle seria restaurar uma árvore, que tudo, ela pode estar na forma de onda ou matéria. Então, através da onda, da radiação, nosso pensamento, desejo também, mas não é só desejo, porque se fosse assim, a gente poderia desejar as coisas e demora muito, mas aqui a gente está usando tecnologias. Então, não é só isso, estou simplificando que não daria para explicar todas as condições da alma e tal, porque o objetivo é a leitura do livro, mas eu gostaria que vocês entendessem que quando vocês aplicam uma tecnologia do Dr. Grabovoi, o seu biosinal dessa radiação do pensamento, ela cria corpo. Vocês vão ver melhor no vídeo que eu falei que está no YouTube sobre essa interação, que lá explica melhor. Então, como que a gente aumenta essa energia? Treinando a consciência. Então, para aqueles que não gostam de ler, não gostam de estudar, não gostam de praticar, desculpa, ensinamentos, vai largar rápido, vai ficar lá falando a sequência numérica mil vezes, fala mil vezes, mas não vai adiantar. Inclusive, esses métodos de concentração diária, na sequência numérica, eu leio uma sequência numérica, para mim, já está resolvido. Então, não é que, nossa, então, e o que dizer que eu tenho que ficar igual você, só estudando que nem uma louca? Não, cada um vai usar conforme a sua necessidade. Mas, se você sabe exatamente como utilizar, é muito preciso, porque é a tecnologia. Então, como que a gente faz? Para treinar a nossa consciência. Treinamento ocorre simultaneamente com o trabalho sobre os objetivos pessoais. Então, lembrem-se, não é sair lendo o texto só por ler, você tem que ter um objetivo muito claro, né? Quando você vai trabalhar com algum método, algum livro, doutor Grabovoi, tá? Então, as concentrações diárias, até hoje, eu pratico, tá? Desde 2017, recomendo, tá? Independente se vocês ficarem super craques, né? Porque, a cada dia que eu pego, eu sempre vejo novas informações, porque os ensinamentos do doutor Grabovoi são multidimensionais. Então, dependendo da sua expansão de consciência, no momento, você enxerga novas informações, tá? Para aqueles que não entenderam o que significa isso, pratiquem, depois vocês vão falar é verdade. Hoje, dia 15, eu li, aí li no dia 15 do mês que vem, na outra, nossa, parece que sempre é uma coisa nova, tá? Assistindo as palestras do próprio autor, mesmo que seja em russo, se vocês quiserem testar, é bem interessante quando eu toco os vídeos, doutor Grabovoi, me dá um sono, um sono, porque eu sinto, assim, muita informação chegando aqui, tá? Na parte mental, é bem interessante. Concentração nas sequências numéricas, tá? Trabalho em grupo, é o que a gente está fazendo agora, juntando a consciência coletiva do grupo em um seminário. Concentração em PRK, um U, três modem, um, tá? E treinamento em sala de aula com 22 dispositivos, tá? São as formas da gente aumentar o E igual a VS. Então, quando uma pessoa pensa ou concentra seus pensamentos, cria radiação e constrói os eventos sobre os quais a pessoa pensa ou concentra. Então, sai do formato onda, né? De pensamento, né? Lembra da árvore? A gente pensou que queria que a árvore, né? Ficasse com frutas, feliz, né? Próspera, árvore e tudo. Então, a gente cria isso e materializa, tá? Através da tecnologia. Essa radiação de pensamento pode ser intensificada com a ajuda de métodos específicos de concentração e dispositivos, tá? Por isso que, quanto mais vocês estudarem mais obras do doutor Grabovoi, vocês vão ter mais ferramentas para utilizar, tá? Mas, para aqueles que não têm tempo ou nesse momento não conseguem, se você apenas, entre aspas, utilizar o método de concentração diária todos os dias, você já vai ter muito resultado, tá? O pensamento pode ser transferido instantaneamente para qualquer distância, tá? Tudo que existe é informação e a consciência de um humano para qualquer objeto uma forma de reação é considerada como elemento do mundo em que todos os elementos estão interligados, tá? Isso aí depois, também mais na frente vai ser falado, tá bom? Então, o meu objetivo aqui também, enquanto eu dou sempre meus seminários ou quando eu gravo vídeos ou o texto que eu passo, eu sempre também faço essa transferência de informação para quem está lendo, tá? Então, aqui é um slide, tá? Da professora Olga que ela nos coloca para refletir, que inclusive o autor nos pede essa reflexão, tá? Que a evolução das coisas elas têm sido muito rápidas, né? Então, por exemplo, o carro era tipo assim, agora está assim, acho que já está mais do que isso, né? Em 135 anos, era trem, agora já está assim, mas e a nossa consciência, o homem, o que o homem se evoluiu, né? É muito pouco, tá? Comparado com as evoluções tecnológicas, aqui tem as patentes porque os dispositivos PRK1U são baseadas nessas patentes, tá? Então, alguma dúvida? Alguém tem? Tranquilo? Então, chegamos aqui nesse gráfico bem interessante que eu falei, né? Que quando eu tive aula, na verdade, se vocês olharem lá, eu tenho sempre aulas constantemente, eu gosto muito até, às vezes, a mesma matéria, eu gosto de ouvir de várias pessoas, né? Inclusive, o doutor Grabovoi recomenda que a gente faça aula com diversos professores. Por quê? porque cada um vai também acabar transmitindo os ensinamentos de acordo com o que ela percebeu daquele ensinamento, tá? Então, é muito interessante. Então, quando eu tive essa aula com a professora Olga, nossa, para mim, fez todo sentido. Então, assim, a consciência da grande maioria, o que que é? Eu nasci, é onde eu estou agora, eu não, e o não, e o já está aqui, eu escolhi isso, tá? Já escolho, já está aqui. Mas, é, estou aqui e aí eu vou morrer, acabou, né? Então, quando a gente fica nessa questão, né? Dessa linha de tempo, digamos assim, a gente tem ponto de vista muito limitante, né? Então, a gente acaba tendo essa questão também muito de por que que eu estou trabalhando tanto, né? Que eu estou trabalhando tanto, eu estou guardando dinheiro, mas lá no final vou morrer mesmo, então vou chutar o pau e vou aproveitar agora, né? Então, acaba tendo pensamentos assim, porque, por mais que se faça o melhor, mas tem um final, tá? Isso, isso foi, na verdade, construído, né? Para que nós, todos, tivemos, essa consciência para construir essa realidade, então a gente tem essa realidade muito limitada, tá? Ah, e aquelas pessoas que têm essa questão, né? Do espiritismo, que nasce, reencarna, mas também fica nesse ciclo, concorda? Nasce, morre, não sei o quê, aí tudo bem, como fala, é, reencarna, né? Opa, reencarna e volta de novo, né? Ou mesmo, eu cresci no budismo, não, tipo, lendo os tratados, nem nada, mas, tipo, o que você faz aqui, aí depois você recebe aqui, não sei o quê, é, tipo, meio fatalista, tá? Para o doutor Grabovoy, não há nada, não há nenhuma solução que não possa ser melhorada, por pior que ela possa estar aparecendo, né? Então, nessa linha aqui, não tem como, como assim? se uma coisa está podre e que vai ter já uma bomba atômica, para cá, a nossa mentalidade, ela está muito limitada. Só que, quando a gente começa a entrar nessa linha do tempo, para aqueles que desejarem estudar mais, tem um livro maravilhoso dele, eu acho que talvez eu faça um trabalho sobre isso esse ano, é que eu preciso achar o tempo, mas é o livro, chama Sistema Educacional de Grigori Grabovoy, onde ele já começa a colocar as informações para a criança três anos antes dela vir, é lindo, e aí a gente começa a trabalhar, sabe, no menos infinito, né, cada processo da gestação, antes da gestação, e até o infinito, né, aí, mas e agora? Eu que não fiz isso, não sabia, a gente pode fazer essa implementação dessas informações, porque não existe tempo e espaço, né, então a gente pode colocar no nosso, a linha de tempo, então quando a gente começa a entender que o desenvolvimento aqui é em contínuo, a gente começa a ficar mais leve, mais feliz, tá, isso pelo menos o meu, é, o que eu pratico para mim, eu sinto isso, tá, eu sinto muita paz, porque eu sou uma pessoa que eu também gosto muito de fazer, eu gosto muito de realizar, né, e fora que eu realmente ouvi que as metodologias, tecnologias, elas são muito reais, tá, então é na prática, tá, mas isso é a minha opinião pessoal, não posso falar por todos, mas é aquilo que eu falei no começo, né, pessoal, às vezes, ai, o que a Yuta está falando, nossa, eu estou vendo aqui, não gostei, não curti, mas tudo bem, né, você tem um outro ponto de vista, porque a gente já sabe que a nossa realidade física, cada um tem o seu mundo, né, a gente está no mesmo planeta, mas cada um tem o seu mundo, né, a sua realidade, ela vai de acordo com o que a gente tem de crença, de paradigma, de pontos, né, de criação interna, da consciência, às vezes a gente pensa que a gente está muito consciente, mas volta e meia a gente tem aquelas coisas familiares, né, eu ainda que sou oriental, recebi muitas instruções, tipo, limitadas, relações culturais, assim, sabe, então, assim, não, não estou julgando nem nada, mas, então, o que eu quero dizer é que a gente às vezes acha que a gente está consciente, mas tem muitos padrões incutidos ainda de limitação, e a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente expande, sabe, você, para mim, quando eu assisti a essa aula, o meu corpo fez assim, tipo, nossa, estou liberta, tá, então, isso é um ponto de vista que vocês cada vez, você pode agora, de repente, não entender muito, mas depois vocês vão compreender mais, tá? Então, a gente já está finalizando aqui um pouco a aula, depois vou dar um pouco o intervalo, tá, para tomar uma aguinha, o banheiro, mas, então, por que da urgência, né, de estudar os ensinamentos? A urgência do sistema de desenvolvimento harmonioso criativo é que você deve primeiro prever a presença do futuro em seu desenvolvimento, e quando você está olhando para o futuro, o desenvolvimento eterno é elemento do futuro conforme delineado pelo criador, o eterno criador dá desenvolvimento eterno, esse é o postulado, portanto, você deve estar determinado mesmo em um determinado momento da realidade, ou seja, a oferecer resistência, por exemplo, a uma possível catástrofe global, foi o que me aconteceu, tá, eu queria estar aqui, foi a minha escolha, ou a qualquer desastre particular, e ao mesmo tempo sentir a harmonia de qualquer ato de percepção, ou seja, alegria e confiança no futuro, bem como consistência na abordagem ao desenvolvimento, então, se a gente tem desenvolvimento harmonioso, criativo, eterno, não tem medo do futuro, como que vai ser o futuro, tá, porque esse é um ponto de vista que a gente está criando, tá, é uma realidade que a gente está criando através desse ponto de vista. Nesse sentido, o nível de seu desenvolvimento é, antes de mais nada, um reconhecimento da necessidade de conectar a harmonia e a reação instantânea a qualquer sistema que possa acontecer no futuro, porque o verdadeiro nível de salvação é evitar a destruição e alcançar a salvação plena pelo desenvolvimento da sua própria ideologia, aumentando seus parâmetros de desenvolvimento pelo fato de ter um desenvolvimento eterno em harmonia. Portanto, a urgência é que você tenha a criação como ferramenta de desenvolvimento e essa ferramenta o estimula a um sistema maior de desenvolvimento. Com essa ferramenta, você também pode transferir o desenvolvimento para todos os elementos da realidade, tá, e o mais bacana, pessoal, é que a gente usa tudo através da nossa consciência, da nossa mente, tá, a gente vai criar a nossa realidade tudo pela mente, tá. Então, aqui tem o dispositivo, tá, aqui tem os slides brevemente para aqueles que não conhecem, tá, a gente, como o Marcelo falou, realmente a gente está sem a concentração pelo dispositivo hoje, mas eu já trouxe uma outra forma, tá, para vocês. Então, tem as lentes, tá, do dispositivo, não vou explicar aqui, tem um no vídeo lá, tá, no YouTube. Então, a gente sabe que quando a gente faz a concentração, a gente faz a concentração do sentido do horário, tá, para trabalhar nosso presente e futuro. E aqui também tem uma certificação do ISO, lá no vídeo eu também explico, tá, para alguém que quiser acessar mais informações, tem aqui. E aqui tem, né, falando um pouco sobre a descrição do dispositivo, já expliquei já no começo, sobre o desenvolvimento de concentração, tá, isso aqui depois vocês podem ler com mais calma no slide, no vídeo, para quem quiser, tá. Mas esse slide aqui é interessante, porque quando a gente faz o nosso dispositivo personalizado, é, o doutor Grabovoi, ele, essas, esses cristais ficam dentro, tá, são cristais orientados, dentro do dispositivo, então ele organiza de modo da pessoa, né, então quando a gente pede o nosso dispositivo personalizado, ele configura, através da clarividência dele pelos cálculos matemáticos, tá. Aqui eu trouxe uma imagem, não vou explicar muito, né, senão a gente vai, nossa, eu gosto tanto, então, tipo, se deixar eu falar, eu vou ficar até meia-noite aqui falando. Mas eu queria mostrar para vocês, né, porque para mim, quando eu tive aula com a Olga, eu, para mim, foi uma sacada, assim, bem interessante, porque até então a gente pensa assim, nossa, estou olhando para o dispositivo e tal, ainda fica tudo um pouco confuso, tá, pessoal, eu sei que no começo é assim mesmo, mas vai vendo os vídeos, vai olhando, reolhando, que vocês vão conseguir mais. Aqui ela propôs, né, na verdade não é ela, né, o doutor Grabovoi, mas ela passou, né, são três esferas, né, a gente visualiza a esfera branco, prateado, de controle da clarividência, previsão de controle e consciência, três esferas. e a gente alinha ela na nossa frente, tá, dessa forma, e a gente, através da concentração dessas esferas, né, vocês podem usar tecnologia também com as sequências numéricas que tem, eu não sei de corta, pessoal, mas se alguém depois precisar, me escreva, que o doutor Grabovoi passou, né, para a COVID, e a gente pode fazer essa concentração para neutralizar, né, e normalizar um raio de mil metros, então, qualquer lugar que a gente for passar em um quilômetro, ela vai ficar neutralizada, tá, então, aqui tem informação do vírus. Uma parte muito importante, pessoal, para vocês, né, que desejarem veredar aqui nos ensinamentos, ou que já estão nos ensinamentos, enfim, ou que já estão chegando, é que dentro dos ensinamentos a gente não destrói nada, tá, então, essa questão, ah, o vírus é mal, o vírus é do mal, o vírus, a gente precisa transferir a informação de vida eterna para o vírus, né, então, eu trabalho isso todos os dias, tá, para macro salvação, e pratico muito as quatro tecnologias que o doutor Crabovoide passou de proteção, tá, para aqueles que não souberem, também está lá no meu vídeo, pratiquem. Então, vocês podem fazer isso, e vocês vão sentir a realidade, o que a gente faz? A gente afasta o vírus do nosso campo, biocampo. Ah, então quer dizer que eu afasto, mas joga para os outros? Não, eu já faço assim, afastando aqui, né, englobo primeiro, eu faço aqui mais perto, que para mim, eu consigo fazer dessa maneira, porque para mim é mais fácil. Eu visualizo em mim primeiro, meus filhos, meu marido, aqui, né, na minha rua, na minha cidade, no meu estado, né, no Brasil, todos os estados, aí eu expando dessa forma, para mim, eu consigo trabalhar dessa maneira, cada um tem o seu, tá? E com isso, a gente começa a realmente não trazer mais a informação do vírus na nossa realidade, tá? E aí, quando a gente usa o dispositivo, o que que acontece? Aqui é o dispositivo, tá, pessoal, eu tenho as três lentes. Então, a gente está usando as esferas, né, da clarividência controlada, previsão de controle, consciência, a gente vai olhando, né, nas lentes, por que que a gente olha para as lentes? A gente não cria um biosinal através da esfera do pensamento? Então, essas radiações, elas entram pelas lentes, tá? Elas entram em ondas e vai criar a matéria da eternidade, tá? Isso eu também explico melhor lá no vídeo, quer dizer, eu explico o material, né? Não sou eu inventando, tá lá o material. Então, aqui, ó, você pode simplesmente controlar ou usar o dispositivo para implementar, incrementar, né, a concentração e vai passar de mil metros, espaço de mil metros, tá? Então, realmente, quando você usa o dispositivo, a gente tem lá o quarto dispositivo, não sei se depois vai ficar como o quarto, mas era para o COVID, então, eu usava direto, né, quando, às vezes, por exemplo, eu vinha a moça faxinar aqui em casa, eu deixava ligado o PRK, né, assim, deixava ligado, mas volta e meia eu ia lá com a concentração, eu não tenho facilidade de memorização de sequências numéricas, então, eu colava, né, no meu computador do lado, então, chegava lá, se concentrava, tá? Então, cada um vai fazer a concentração, mas eu uso muito os quatro métodos, né, que é do joelho, aquele do campo eletromagnético do cérebro, que é o segundo, o outro que coloca quando já tem o COVID no paralelepípto, e o quarto método, que é quando a pessoa já está com COVID, mas, assim, já estão com muitos sintomas de outras doenças, tá? Então, vocês têm que ter essas metodologias prontas em mão, nas mangas, não pode, assim, ah, aconteceu agora, saiu correndo que nem desesperado, tá? Por isso que, realmente, a prática diária é muito importante, tá? Se vocês, depois, desejarem mais sobre esses vídeos, vocês podem acessar lá, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu, a gente marca e eu explico pra vocês, não tem problema, tá? Quero que vocês aprendam mesmo e pratiquem. E aí, outro método também de utilizar, né, que a gente concentra, aqui, o objetivo aqui é, realmente, trazer, né, um polo, safety, né, saudável, seguro, né, pra todos, tá? pra gente, pra gente, pra todos, né? Mas, quando a gente concentra em elemento da realidade externa, né, e, ao mesmo tempo, a gente concentra em dois sistemas, um órgão interno, a gente já consegue amplificar ainda mais o trabalho, tá? Então, por exemplo, se eu tô com alguma situação de, aí, aqui, não vou falar do corona, mas, por exemplo, eu tô com dor de estômago junto com arritmia no coração. Se eu conseguir concentrar a tecnologia, tem uma tecnologia que usa a mão direita, que é pro coração, sistema cardiovascular, né, coração, e a esquerda pro sistema digestório. Então, eu concentro na mão direita, concentro na mão esquerda, mas, quando eu concentro na mão direita, eu já entendo que é pro sistema cardiovascular, já concentro nessa parte do coração, mas, ao mesmo tempo, também concentro na mão direita, concentro na parte do sistema digestório, e já me vejo na norma, tá? Como vocês podem ver, a gente precisa fazer o trabalho, tá? Então, fala-se muito na tarefa, objetivo, tá? Então, quando vocês escolhem o dispositivo, seja qualquer uma delas, vocês têm que saber qual o tipo de concentração que você quer, se você quer realizar concentração de vida eterna pra qualquer evento, que pode ser desde comprar um carro, saúde, prosperidade, qualquer evento, tá? Ou se você quer realizar concentração de vida eterna especificamente pra rejuvenescimento, ou se você quer pra controle da clarividência, pra você trabalhar essa... essa parte do diagnóstico, né, que você consegue, é como se... essa parte do controle da clarividência, é como se você andasse na linha do tempo, tá? Eu trabalho muito esse controle dentro da minha prática clínica, né, dentro dos meus atendimentos, tá? Ou da previsão de controle que você trabalha muito, traz as situações do futuro pra cá, as informações, tá? Pra aqueles que não estão entendendo o que é isso, também já passei, tá? Tá? Nesse endereço, e é um texto que eu traduzi do próprio autor, dizendo como a prática de dominar os ensinamentos. Então, ele vai falar o que você deve perceber quando você faz cada prática, tá? Então, quando você faz uma prática pra qualquer evento, você tem que ter percepção de X situações. Quando você faz de rejuvenescimento, você vai perceber, de rejuvenescimento, eu sempre passo aqui nos grupos que, após qualquer seminário que eu dou ou algum trecho que eu leio, eu sempre saio com a pele revigorada, tá? E vocês vão começar a perceber como que vocês saem também revigorados, tá? Então, aqui eu passei também, né, que o dispositivo, ele não trabalha apenas com poucas situações, mas tem cálculos na vesícula biliar resolvido, nascimento de uma criança que transcorreu sem dor, tá? Então, de repente, se vocês têm alguém que esteja, né, com a criança nascendo, uma mãe, vocês podem ajudar fazendo uma concentração pra criança nascer, né? Enfim, rim, fale que se recuperou 100%, peso corporal normalizado rapidamente, tá? Recuperação da saúde, bem-estar contínuo, excelente, depois que vocês adquirem uma prática, é bem interessante fazer isso diariamente, né? Melhoria de memória, desenvolvimento rápido de percepção e lucidez, tá? Questões, é, de, doenças mentais, né, Alzheimer, enfim, aumento da atividade humana, tá? Vocês vão ver como vocês vão conseguir ter mais energia, tá? Pra fazer suas atividades, maior desempenho, sensação estável de calma, confiança, tá? Isso é verdade, vocês vão começar a ancorar uma paz, tá? Eu falando sou suspeita, né? Porque eu faço isso, eu amo demais, mas vocês vão começar a perceber isso, tá? Encontrar as decisões certas, porque vocês vão começar a entrar na norma e vão começar a ter muitos insights, muitas informações, captar informações, então vão tomar decisões certas pra vocês, e a vida de vocês vai ficar mais leve, tá? Mais, tranquila em todos os níveis. Desenvolvimento de habilidades infantis, então memorização e percepção de novas informações, tá? Gosto muito de ligar o dispositivo PRK1U, eu boto naquele da vida eterna pras crianças, quando elas estão estudando, eu boto assim, eu sei que elas, às vezes eu ensino, passo uma sequência numérica, mas eles aprendem muito por tabela, por quê? Porque a gente não tá falando que faz transmissão, né, de informação, né, imediato, eu faço isso direto, então boto e-mail, meu filho chega e fala assim, mãe, é tão legal estudar Grabovoi, ele fala assim pra mim, sabe? E aí ele vem e aplica alguma coisa em mim, é bem legal. Aumento das habilidades de aprendizagem das crianças para matemática e língua, tá? Então, também só passando, que eu sou uma agente PRK, né, então se alguém quiser mais informações sobre dispositivo e tal, tem e-mail aqui, tá? Tem as aulas, né, em Belgrado, que é um sonho, ainda não consigo fazer, que são 22 dispositivos conectados, tá? Que também a gente amplia demais a nossa consciência, acelera, tá? E o legal do Grabovoi, aí o e agora, que eu não tenho dinheiro para comprar o dispositivo, eu não tenho dispositivo, então eu tô ficando para trás? Não, né, o objetivo é trabalhar apenas pela nossa consciência, mas é para ajudar a acelerar o processo, para aqueles que estejam nessa, que precisem, né, que acelerem algumas situações, é bem interessante, tá? Esses estudos, tá? E aí, daqui a pouco já vou dar uma pausa de cinco minutinhos, tá? Para vocês beberem uma água, banheiro, mas aí como a gente está sem o dispositivo, e o que a gente vai fazer para concentrar, né? Porque o que eu queria colocar? Já queria colocar o dispositivo, né, para fazer a concentração para a vida eterna, já que a gente vai falar sobre a ressurreição das pessoas e a vida eterna, e, ah, mas o meu objetivo pessoal é outro, não tem problema, tá? A gente vai trabalhar o objetivo macro e o micro, cada um vai também fazer. Então, mesmo, enquanto eu estiver lendo o livro, você vai, com muita clareza, vendo o seu objetivo já realizado, mas também vamos fazer o objetivo macro, tá? Para todos. E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe uma imagem desse livro maravilhoso, que são dois volumes, do doutor Grabovoi, que chama-se Manifestações da Eternidade. E eu trouxe a introdução, tá? Traduzido, para vocês entenderem o que é, o que acontece quando a gente está em contato com essas imagens, tá? As imagens apresentadas no livro são a minha reprodução das áreas mais intensas da eternidade. Semelhantes áreas existem por toda parte e será razoável buscá-las para perceber o estado da vida eterna. O livro facilita aprender a determinar essas áreas utilizando para efeito a lógica inerente do conhecimento exposta nas imagens. Ao contemplar as imagens, você assimila o resultado da prática concreta de entrar em contato com a eternidade e de se encontrar na realidade da eternidade, apercebendo-se de que é capaz de atuar precisamente dessa maneira. A onda luminosa da eternidade pode também ter o caráter dinâmico e então dentro das imagens se revela na visão espiritual na forma de impulsos luminosos e linhas de cor branca. A percepção de que o espírito, consciência, alma e corpo são eternos normaliza de forma natural a saúde e os acontecimentos. Ao contemplar as imagens apresentadas no livro, você pode imaginar a si mesmo ou uma outra pessoa a quem presta ajuda nas áreas reproduzidas ou apalpar mentalmente com a mão a eternidade plasmada nas imagens. Então, aqui ele já está passando com o que fazer. Qualquer trecho dele sempre tem muita informação. Semelhante forma de conhecimento possibilitará sentir que, de fato, todo mundo é composto da matéria eterna e a penetração na eternidade com a ajuda das imagens permite a você dominar mais habilmente a eternidade do mundo com o fim de garantir com o objetivo que eu copiei lá do texto, mas acho que é mais língua portuguesa. Com o objetivo de garantir a vida eterna a todos. E aí, dentro de todas as imagens, me intuiu de trazer essa para vocês. Depois eu vou colocar quando a gente realizar a concentração. e aqui eu deixo todas as minhas redes sociais, site, e-mail, para depois quem estiver chegando, vocês, a maioria, já me conhece, mas para aqueles que estiverem chegando se gostarem para poder acessar. Então, a gente vai fazer uma pausa.